Música Tocou de cabeça o Rodrigues Chaves para bater para o gol! Gol! Do Penharol! Tocou de cabeça o Rodrigues Chaves! Tocou de cabeça o Rodrigues Chaves! Partiu Chaves! Bateu! Gol! 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 Gol do Penharol Chaves! Gol do Penharol! Gol do Penharol! Gol do Penharol! Glor do Penharol na frente para abrir o placar no comecinho do segundo tempo! 1 pro Penharol, 0 pro Vasco! A gente elogiou ele O Lede destacou O bom de bola Chávez Que já fez Grandes jogadas na partida Agora ele estava ali como um finalizador Exatamente, o melhor jogador em campo Muito bom, uma boa revelação Tem que trabalhar com calma, mas parece ter muito futuro Eram dois jogadores Chegando Chávez Tem a marcação do Átila Chávez vai apostando na sua habilidade De uma caneta Que isso, lindo balãozinho Do Chávez Chávez Partiu Chávez, bola levantada Chávez, olha como usa bem o corpo Domina, protege bem a bola Já recebe a devolução Chávez Música 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 Música